A fórmula verdadeira pra você alcançar o seu primeiro milhão de reais. Ih, lá vem você com essa história de ficar rico rápido. Entendido ou não? Tá me achando cara de otário? Entendi. Olha aí, que cara de otário. Ah, você tá querendo vender algum curso online. É isso. Nope. Não? Ih. Ah, então me conta logo essa história que eu quero ficar rico também. Olá, olá, olá. Tudo bom, demais da conta? É, meu amigo. Realmente, esse nosso mundo é um mundo de pegadinhas. E não é tarefa fácil a gente ajustar o nosso filtro, o nosso pente fino, pra separar a sacanagem do assunto sério. Mas aqui o papo é sério, sim. Apesar de todas as brincadeiras do canal, todos os assuntos por aqui são muito sérios. Se você gosta de tratar o seu dinheiro com a devida seriedade, mas com uma linguagem fácil e descontraída, junte-se a nós se inscrevendo agora no Dinheiro Com Você. Oh, parecendo propaganda isso. Sim, sim, e tá. Vai ser querer. Sim, existe uma fórmula verdadeira pra você alcançar o seu primeiro milhão. Aliás, com essa fórmula você pode alcançar a quantidade de dinheiro que você quiser. E eu já vou avisando. Com coisa séria não se brinca. Se é sério, não pode ser brincadeira mesmo. Fiquei sério agora. Pra você ter uma ideia, Albert Einstein foi quem disse que essa fórmula é considerada por ele como sendo a oitava maravilha do mundo. E ele disse isso aqui sobre ela. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Apresento pra vocês a fórmula. Gostou não? Tá de sacanagem comigo de novo. Não, não tô não. Eu não falei pra você que era uma fórmula? Tá aí. E agora eu vou explicar pra você o que ela significa e por que ela é uma fórmula verdadeira pra você alcançar o seu primeiro milhão de reais. Ou o dinheiro que você quiser. A questão aqui é como calcular os juros e como lidar com eles ao longo do tempo. E eu quero reforçar pra você aqui a palavra tempo. Porque ela é muito importante nesse conceito de juros. Mas fica tranquilo que mesmo que você não goste de matemática, isso aqui que eu vou mostrar pra você é simples de compreender. Dá uma olhada na fórmula dos juros compostos. O VF é o valor futuro que você vai obter no final do investimento. O VP é o valor atual. J é o juros. E a variável mais poderosa é o N, que é o tempo. Vamos supor que você tenha 200 reais por mês pra investir. E que você invista num título do tesouro direto, que tá te pagando 10% ao ano, por exemplo, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo. Tem um título tesouro prefixado que tá te pagando exatamente esses 10% no momento. Pois bem, meu amigo, vamos pornográfico. PORNOGRÁFICO. Só pra você entender o que eu tô falando. Se a gente olhar os 10 primeiros anos, parece que os juros cresceram como uma reta. Mas não foi, não. Se a gente somar tudo que você investiu nesses 10 anos, teria dado 24 mil reais. Só que com os juros do investimento, você acumulou praticamente 40 mil reais. Que dá uma diferença de 16 mil, que é o que você não teria se você tivesse deixado o dinheiro debaixo do colchão. Beleza. Só que esse era só aquecimento. Dá uma olhada no que acontece se a gente passar pra 20 anos. O tempo dobrou, mas o seu dinheiro foi multiplicado por quase 4. Você termina esses 20 anos com mais de 143 mil reais. Dá pra ver a curva exponencial tá começando a se formar. Só que até aí a maioria das pessoas já teria pulado fora. Sendo que o melhor ainda tá por vir, que a curva começar a dar uma inclinada violenta. Esticando esse gráfico agora pra 40 anos, ou seja, dobrando novamente o tempo, agora o seu dinheiro foi multiplicado por 7. E tcharam! Tá aí o seu primeiro milhão e 6 mil reais. Mais especificamente no ano 39. E aí, felizão? É, eu sei que não. Quem aí quer esperar 40 anos pra ter um milhão? Ninguém, né? Mas eu lamento muito decepcionar você. A fórmula do milhão realmente existe e funciona. Só que ela não consegue fazer milagre. Principalmente investindo só 200 conto por mês. Então essa é a primeira lição que fica pra gente. Investindo com pouco risco, o Tesouro Direto é um caso desses, a gente pode dizer que é extremamente difícil você ficar rico. Eu diria que é altamente improvável, inclusive. Não tem como, pra você conseguir algum retorno extraordinário, extraordinário quer dizer fora do comum. Ah, é mesmo? Adivinha o que você tem que fazer? Investir em algo fora do comum. Ou seja, correr risco, empreender, investir em você, na sua formação, nos estudos. Não tem jeito. A segunda lição tem a ver com essa tara do primeiro milhão aí. Desde que eu me entendo por gente, as pessoas falam desse negócio. E não teve inflação de lá pra cá? Ou seja, a meta continua sendo um milhão, não importa o que dá pra comprar com ele? Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. E também, quem sabe o quanto que o seu um milhão de reais vai estar valendo 40 anos depois? Então, o segredo é começar a investir o quanto antes, já que a gente viu que o fator tempo é a principal variável na fórmula da riqueza. O quanto antes você começar a poupar e investir, mais rápido você vai alcançar as suas metas, que dependem de dinheiro. Mas sem esquecer que quem tem maior potencial pra te deixar rico é o trabalho, não os investimentos. Pensa nisso, você vai entender que o melhor investimento que você pode fazer é investir em você mesmo. Descobrir formas de ganhar mais dinheiro pode fazer que você tenha mais dinheiro pra investir, o que inclusive potencializa os seus investimentos. E quando você já tem um patrimônio estabelecido, você pode ter condições de assumir investimentos de mais risco, o que pode te trazer mais retorno ainda. É o tal do dinheiro gera dinheiro. É isso aí, eu desanimei ou animei você? Aqui no Dinheiro Com Você você não tem meias palavras, nem conversinha, conta de fada. A gente só fala o que realmente importa pra sua vida financeira. E pra você ver mais vídeos assim, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha também esse vídeo com seus amigos, beleza? Um abraço pra você e até o próximo vídeo. Fui!